Bem-vindos ao nosso canal Top 5. Se você está em busca da melhor air frieira está no lugar certo. Afinal, todos queremos o melhor custo-benefício, certo? Para te ajudar nessa jornada, preparamos nossa lista das 5 melhores air frieira de 2024. Os links para compra estão na descrição do vídeo. Top 5 – Fritadeira sem óleo mini fry 3 litros Mideia Descubra a praticidade da nossa fritadeira, que prepara alimentos sem óleo. Com seu exclusivo revestimento antiaderente Blackstone, a limpeza é fácil, e a comida não gruda nem descasca. A tecnologia Easy Temperature oferece controle preciso a 200 graus Celsius, com timer programável de até 60 minutos. Além disso, é lavável em lava-louças. Adquira já a sua pelo link na descrição. Top 4 – Fritadeira air frieir forno oven 12 litros Experimente a versatilidade do modelo oven, que combina a tecnologia da air frieir com o espaço de um forno. Com 12 litros de capacidade, prepare grandes porções de uma só vez usando o cesto de 5 litros ou as duas assadeiras exclusivas. O antiaderente Durafron facilita a limpeza. Com 10 funções pré-definidas no painel digital, cozinhar nunca foi tão simples. Aproveite a tecnologia de circulação de ar quente, que cozinha sem óleo. Adquira o seu agora pelo link na descrição do vídeo. Top 3 – Fritadeira sem óleo Cadence Pratic Freer 3 litros Com uma faixa de temperatura de 90 graus Celsius a 200 graus Celsius, essa potente fritadeira entrega praticidade e versatilidade para suas receitas. Com 1250 watts de potência, oferece alto desempenho e conta com 3 litros de capacidade. Além disso, a grelha removível facilita a limpeza. Não perca mais tempo, adquira a sua agora pelo link na descrição do vídeo. Top 2 – Fritadeira sem óleo Air Freer 8 litros Mundial A nova Air Freer Mundial com 8 litros de capacidade é perfeita para famílias grandes. Seu cesto removível facilita a limpeza, enquanto a tecnologia de circulação de ar quente cozinha sem óleo, tornando a alimentação mais saudável. Além disso, a alta potência garante rapidez no preparo. Transforme sua rotina com praticidade. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Top 1 – Fritadeira Air Fry Oven Britânia Essa fritadeira é uma adição incrível para a sua cozinha. Com uma função de desidratação ajustável, um painel digital com 9 funções pré-programadas e botões touch, ela oferece versatilidade na preparação dos seus pratos. Além disso, seu acabamento em inox, base antiderrapante, e proteção contra superaquecimento garantem segurança e durabilidade. O produto inclui 2 assadeiras perfuradas rasas e um cesto antiaderente com alça removível. Verifique a voltagem antes de comprar. Transforme sua cozinha com esta fritadeira de alta qualidade. Adquira já a sua pelo link na descrição do vídeo. Queremos saber qual desses produtos você compraria. Além disso, se você já possui um desses produtos, compartilhe sua opinião nos comentários. Não temos vínculos com nenhuma marca e queremos criar um espaço para a comunidade compartilhar suas experiências. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e fique por dentro das melhores escolhas de 2024. E aí E aí E aí E aí E aí